Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu quero gravar um vídeo diferente Quero fazer um vídeo de como é o meu sábado Que eu não trabalho, no caso que eu não faço maquiagem Algum sábado sim, que eu não tenha maquiagem marcada Eu consigo tirar o dia pra mim, pra fazer minhas coisinhas e tal Então eu quero mostrar pra vocês certinho como que é Agora são... 4h10 da tarde, ó, 4h09 E aí eu quero fazer uma hidratação no meu cabelo Eu quero... E aí eu vou na farmácia, eu vou comprar um shampoo anti-resíduo E eu queria passar aquela hidratação semidilino Então vou ver se eu acho pra comprar Porque eu adoro essa hidratação, acho ótima Eu tava aqui, eu vou mostrar pra vocês Eu tava estudando, então minhas coisinhas estão aqui na cama jogada Porque eu dei uma estudadinha só E tava vendo o Tingan Guru de Estilo Que tava passando Tava passando ela lá, Tingan Que eu adoro esse programa também, porque eu acho muito legal E agora eu vou sair pra comprar Pra comprar o shampoo E vou levar vocês comigo E aí vocês acompanhem como vai ser essa minha rotina Até a hora que eu forcei a noite e tal O vídeo da maquiagem que eu vou fazer Eu vou gravar separado Mas vocês vão ver umas pertinhas nesse vídeo, beleza? Então é isso Vamos continuar assistindo aí Pra vocês verem a minha rotina Quando eu não tenho nada no carro aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu entrar no carro Achar um lugar pra eu colocar essa câmera aqui Que não caia conforme eu ando com o carro Vamos ver se vai cair Se começar a cair muito assim a câmera Aí eu vou ter que mudar o jeito aqui Vamos ver Acho que não vai cair não Vou mostrar pra vocês aqui Tô pertinho já da farmácia Que eu gosto de comprar Coisinhas assim diferentes e tal E é uma das únicas que fica abertas Assim que vende coisa diferente aqui na minha cidade Então Eu adoro assim Pegar esse sábado só pra mim Fazer minhas coisinhas E tal Ah, eu adoro tirar o dia só pra mim E eu tô filmando com uma mão só E sim Eu estou arriscando a minha vida Brincadeira, gente Não tô arriscando a minha vida não Mas É assim A gente tem que Tem que dar um jeito Pra filmar pra vocês A gente dá um jeito E já vou falar que eu tô de cinto Porque Vocês me cobram que eu não uso cinto de segurança Mas eu tô usando, tá? Só tô dirigindo com uma mão A outra eu vou segurando meio Meio Por cima assim Mas É isso aí A rua tá bem vazia hoje Porque É sábado e tal Então Farmácia é ali Vou parar aqui No lugar da farmácia E Farmácia é aqui Farmais Chegamos Já mostra o que eu comprei Bom, gente Comprei Comprei esse shampoo aqui Antiresíduo Que é da Queiragem Que a moça falou que era bom Muito bom Porque o meu Que eu uso da amende Tinha esgotado lá na farmácia Comprei uma ampola Semidilino Da marca Sol Sei lá Custou 5 reais a ampolinha E o shampoo 10 Agora vamos pra casa Pra continuar o nosso processo De sábado à tarde Então De última hora Eu tô tendo que sair Eu falei pra vocês Que eu ia começar A me arrumar E tô tendo que sair Porque uma cliente ligou Querendo maquiagem Pra Agora 6 horas Agora são 10 pra 6 Tô indo lá na casa Da minha cliente O urinhos O urinhos é pequeno Então Só em ocasiões Que a pessoa Pede uma maquiagem Mais artística E tal E é isso Tô indo maquiar Se a moça Deixar eu tirar foto E tal Eu posto uma foto Pra vocês A seguir Pra vocês verem Como que ficou Eu escolhi Uma calça branca Com uma blusa Meio cru Assim Meio palha Aí eu vou colocar Esse cinto aqui Essa fivela Maravilhosa Ó Essa fivela é linda E aí De acessórios Tudo turquesa Eu vou pôr Essa correntinha dourada Com uma dessas duas Correntinhas aqui Que eu ainda não decidi Qual que eu vou pôr Vou ver qual que vai ficar melhor Ó Esses dois Pingentes aqui Essa pulseirinha Do olho grego Aí eu vou colocar Esse brinco aqui De cristalzinho Que é lá Da Cassia Martins Que eu mostrei Pra vocês Num vídeo E vou pôr Esse anel Que também é da Cassia Martins Lindo E aí eu vou pôr Isso aqui A sandália Eu ainda não sei Qual que eu vou pôr Não sei se vou pra Marrom Ou uma preta Aí a gente vai Quer dizer Eu né Vou agora Secar meu cabelo Fazer chapinha Fazer maquiagem E aí eu volto Com o look pronto Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou secar o cabelo Chapinha e tal Então vamos lá Bom meninas Tô aqui com essa Toalhinha na cabeça Que eu coloco depois do banho Só pra tirar o excesso de umidade E eu vou tomar um lanchinho Da tarde Que é esse Da tarde não Da noite Porque já é oito horas da noite Mas é que eu sou homossexual Eu acho que não deu tempo De comer nada Esse Estação Detox Da Estação Baguete De Ourinhos É uma padarinha Ourinhos É uma Confeitaria É um restaurante E eles estão fazendo Suquinhos Detox Esse daqui é Couve Abacaxi Gengibre Hortelã Então eu vou tomar ele E aí Sabores do verão 2014 Eu vou tomar ele Como lanchinho Eu vou tomar ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.